Meus parceiros, sei não se não vamos tomar um enquadro, viu? Mano, dei de cara com a viatura, rapaziada, com os retrovisorzinhos abaixados, mano, você tá doido? Sorte que os policial não ganhou a fita, família. Não sei se pelo retrovisor vocês estão conseguindo ver, tá ligado? Eles estão vindo ali atrás, rapaziada. Mano, que B.O. Eu tava passando na rua e eles embicou assim, tá ligado? Eu tava com os retrovisorzinhos desse padrão aqui, família. Mano, que liga! Salve, salve, meus parceiros! Boa pra nós! Começando mais um videozão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos indo pra Rolândia. E é o primeiro rolê, rapaziada. Depois que eu eliminei o catalisador da 150-ona, tá ligado? E viveu, família. 150 sem catalisador, meus parceiros. Vive demais. Já vou passar a visão pra vocês. Melhor coisa a se fazer, mano. Melhor alteração que eu fiz nessa moto aqui, família. Sem maldade. Pensa numa moto que ficou top. Pensa numa moto que ficou pelo sem catalisador, meus parceiros. Mano, a moto não engasga mais. A moto não pipoca. É outra moto, família. É outra moto. Mano, que ventania, rapaziada. Você tá doido? Já comecei o video cortando um prego, rapaziada. Eu achei que nós ia tomar um enquadro, mano. Sem maldade. Graças a Deus, os policiais não se ligaram, mano. Ainda bem que eles não se ligaram. Se eles se ligaram, mano, que o retrovisor tava pra dentro, era lamentável. Você está ligado que os caras vêm na bota, né, mano? O que é o dono da rua agora? Rapaziada, Londrina é embaçado, meus parceiros. Os caras não saem da frente, mano. Os caras andam na faixa da esquerda, não tá nem vendo, tá ligado? Os caras não estão nem aí, mano. Os caras não estão nem vendo. O jetão tava colado, mano. Na traseira, eu só dei uma tiradinha e o bichão passou aqui daquele jeito. O jetão é zica, hein, rapaziada. Mano, por isso que os retrovisorzinhos articulados assim é da hora, tá ligado, mano? Qualquer BOzinho, mano, você abre ele. Se precisar, você fecha, tá ligado? E é marcha. 140, rapaziada. Mano, a moto nunca respondeu assim, rapaziada. Ô, aquele catalisador, aquilo é uma carne rissa, meus parceiros. E aí, a moto nunca respondeu assim, rapaziada. Tem que tirar a mão, né, rapaziada? Mano, a hora que você vê que não dá, meu parceiro. Que você vê que o corredor não vai dar. Tira a mão que é a melhor coisa, tá ligado? Ó, o tiozão fica segurando. Aí, a hora que você vai passar, ele acelera. E o ventão tá daquele jeito, família. Sem maldade. O outro sem seta. Tá gravagem? Tá gravagem? Tá pisquei, chão? Tá gravagem? Tá gravagem? Tá gravagem? Tá gravagem? Voltando rapaziada Aquela olhadinha pra trás Marota que cês tá ligado Meus parceiros Quero trocar ideia com cês mano Que eu tava até esquecendo Tá ligado Quem se lembra da 99 Do meu moleque que tá na MJ Tamo querendo fazer um projetinho nela Tô indo pra MJ agora Pra gente alinhar tudo certinho Que a gente vai fazer nessa moto Tamo vendo aí família Tamo pensando em Tá me pensando em lançar um motorzão de 150 nela rapaziada Na verdade assim Seria um motor De fan 125 Das 2009 em diante Tá ligado Porém rapaziada Com tudo dá 150 Tá ligado A interna dele tudo de 150 Partida elétrica família Porque tem que ter né Vamos desmontar a moto inteira Vamos trocar tudo Painel Vamos ver como que tá lá Porque lá é original ainda Então tem muita coisa Que acaba que não compensa trocar Tá ligado rapaziada Mas mano Seta Lente de seta Vamos fazer parte de suspensão Vamos fazer tudo Vamos desmontar a moto Vamos pintar chassi Vamos pintar a moto Queremos deixar ela Zera 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 Tá ligado Outra coisa Rapaziada Tá cobrando bastante a vareta Meus parceiros A vareta Tá faltando chegar Três Quatro pecinhas Da Da Magnetron Tá ligado Que na verdade Eu que dei mancada Rapaziada O pessoal da Magnetron Pediu pra mim O que precisava Pra montar a moto E eu acabei Mandando A lista Do que precisava E esqueci Família De colocar A placa De partida E os três cabos Ali do motor De partida Tá ligado Se eu não me engano É um cabo Que é o aterramento Um vai pro relé De partida E um positivo Da bateria Tá ligado Eu dei mancada Esqueci de mandar Isso pra eles E acabou Que não veio E a gente só viu Quando chegou As peças Tá ligado Mas a Magnetron Já tá enviando Essas peças Pra mim Pra gente Colocar a motinha Pra rodar No dia a dia Família Um outro detalhe Como vocês sabem Minha Titan 2000 Foi clonada Né rapaziada Clonaram ela Lá na Bahia Advogado Tá resolvendo Aí Esses negócios É demorado Mesmo Tá família Não adianta Você ter o dinheiro Caiu na mão Da justiça Mano Não é que eu Sou rico Não Não adianta Você ter o dinheiro Pra pagar os BO Tá ligado Não adianta nada Caiu na mão Da justiça Tem que esperar A vontade Da justiça Tá ligado Então é isso Que a gente Tá aguardando Desenrolar Pra gente Poder Resolver Tá ligado A moto Tá com Bloqueio Judicial Então Tá parada Lá Mas Muito em breve A gente Já vai Tá desenrolando Todos esses Detalhes Rapaziada Pra gente Poder colocar A moto Pra rodar No dia a dia Tá ligado Pagar Documentação Pagar Tudo Né mano Pra gente Usar a moto Rapaziada A gente Montou O bagulho Pra se divertir Tá ligado Não é pra tirar Racha Mano Eu não sou Racheiro Rapaziada Eu gosto De ter a motinha Com potência Mas eu não sou Racheiro Então a gente Montou a motinha Pra isso Tá ligado Chama 150 Da vivência Mano Mano Esse pedaço Aqui Toda vez É embaçado Mano Trânsito Tá ligado Não tem jeito Mas é isso Rapaziada Esse é o primeiro Rolê Da 150 Depois que a gente Alterou O sistema De válvula Rapaziada Vale muito a pena Você fazer Na sua moto Mano Se você tem uma 150 Com esse sistema Uma 125 Com esse sistema Mano Faz Que fica top demais Mano Vai Rapaziada Vai parar De dar muitos B.O. Que dava Tá ligado Aquele sistema Não é uma carniça Mano Moto Falhando Moto Pipocando Moto Ruim Nas retomadas Assim ó Moto Engasopava Moto Ficou lisa Depois que eu ranquei O sistema Rapaziada Ficou lisa 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 Então se você tem uma Pode fazer Saiu o vídeo Ontem No canal Da gente Fazendo trampo Ficou top demais Demorou? Tamo chegando em Rolândia Rapaziada É isso Aquele salve pra geral Fica todo mundo com Deus Até amanhã Até o próximo vídeo Fui Fui